Luísa. Oi, patroa. Nossa, ainda bem que eu cheguei e te comprei aqui, né? Você... Sim, só tô terminando aqui esse quarto aqui, tá? Aí eu já vou embora, né? Porque tá faltando só meia hora e tem mais o que eu fazer, né? Com meia hora? Não, dá pra fazer muita coisa. Tem uma coisa que eu queria que você fizesse pra mim já faz um tempo. Rastar o guarda-roupa. Tá cheio de pó atrás, menina. Aí eu quero que você faça isso nessa meia hora, que dá certo. Por que eu vou faça esse guarda-roupa, dona Cátia? O guarda-roupa tá cheio de roupa e eu não consigo rastar ele sozinha, não? A senhora vai ajudar? Não, eu não posso. Machuquei minha coluna, tá? Você puxa de um lado, depois do outro e vai dançar. A senhora inventa. Nossa, olha, não vai dar tempo e nem vai dar certo. Porque pra eu fazer isso aí, no mínimo, o guarda-roupa tem que tá sem roupa, né? Pra ficar mais leve. Se a senhora tirar as roupas, aí eu vou lá e faça. Agora pra eu faça tá cheio de roupa, não vai dar. Nossa, mas você complica demais, sabe? É só ir tirando as roupas também. E eu não complico não. Quem complica é a senhora. Porque meia hora a senhora fica inventando serviço. Pois é, mas dá certo. Meia hora é muita coisa. E tem dois guarda-roupas que tem que afastar eles, viu? Toda vez tá deixando. Pois é, então deixa pra outro dia, que aí a senhora tira todas as roupas e aí eu faço isso aí. Mas agora, em meia hora, não dá pra fazer isso não. E deixa eu cuidar, porque eu já tô aqui pra terminar e aqui eu mesmo já me troco e vou embora.